Fala, aqui é o Vini, bem-vindos ao Omniverse e hoje eu tô aqui pra gente tentar descobrir qual que é o Alien Supremo mais poderoso. Já deixando claro que eu vou me limitar aos Supremos de Esprima Selenige, né, aos Supremos do Bem, e eu não vou falar então dos Supremos do Albido de Omniverse, mas se vocês gostarem do vídeo a gente pode fazer uma outra parte comparando apenas os Supremos do Albido, beleza? Então como de costume a gente vai relembrar aqui cada um dos Supremos, né, falar suas habilidades, seus poderes, pra no final a gente poder até tirar uma conclusão aí de qual realmente é o mais poderoso. Então já aproveita e deixa aí um comentário qual é o Supremo que você acha que é o mais poderoso. Começando aqui então com o Enormossauro Supremo. Sua principal diferença em relação ao Enormossauro original é que ele pode disparar mísseis de seus braços. Ele basicamente consegue transformar suas mãos em espécies de lança-foguetes e disparar esses mísseis dali. Inclusive os mísseis são feitos de osso, então tem uma explicação ali, né, do que eles são feitos e por que que eles estão ali, né? Não só isso, ele possui uma carapaça e também espécies de armaduras por todo o seu corpo que aumentam sua resistência. E é claro que ele é um alien muito forte e muito mais forte que o Enormossauro normal. Infelizmente ele perde a capacidade de crescer do Enormossauro, então, né, ele não tem como aumentar seu tamanho, mas isso não é um grande problema, né, já que todas as outras capacidades que ele ganha compensam esse fato. Vamos então para o Fogo Fato Supremo. Ele é capaz de disparar fogo azul, que é no mínimo três vezes mais quente do que o fogo do Fogo Fato padrão, então ele consegue ser bem mais poderoso e destrutivo, além de que esse fogo que ele consegue disparar é bem potente, capaz de quebrar até parede de tijolos. Não só isso, ele possui bombas de fogo em seus braços, além de ser capaz de gerar sementes e vinhas, assim como o Fogo Fato normal fazia também. Não só isso, ele também é mais resistente que o Fogo Fato normal e é capaz de disparar projéteis que se dividem em bombas de gás. Macaco Aranha Supremo, bom, ele ganha bastante força em relação a Macaco Aranha normal, até porque ele vira um gorila, né, então ele tem bem mais força. Ele é capaz de disparar teia de sua boca, uma teia bem potente, que pode segurar até os inimigos mais poderosos. Além dele possuir quatro patas de aranha, suas costas que ajudam em sua movimentação. E claro também, suas patas de aranha são extremamente afiadas, sendo possível de usar como armas. Elas são capazes até de atravessar paredes, se eles dão muita força. Agora o Friagem Supremo, né, a sua principal diferença é que ele fica vermelho e agora dispara, como podemos dizer, chamas congelantes, né, o que ele chama de um fogo tão frio que queima. Basicamente, né, na prática, essas chamas são raios de plasma, que quando encostam em alguma coisa, absorvem todo o seu calor, por isso as coisas congelam. E isso, por si só, já torna ele bem mais poderoso do que o Friagem normal, né, a sua capacidade de disparar essas chamas de gelo é bem mais potente, podendo ser comparado até a uma nevasca em relação ao poder que ele pode alcançar. Ele mantém as suas capacidades de intangibilidade, podendo atravessar os inimigos e congelados de dentro pra fora, o que é uma tática bem poderosa, e também ele pode voar bem mais rápido do que o Friagem padrão. O Bala de Canhão Supremo, ele não muda muito, né, ele parece ficar mais resistente, né, suas placas parecem mais resistentes que a versão padrão, ele também ganha espinhos por toda ela, né, o que ajuda ele tanto ofensivamente quanto defensivamente, né, os espinhos servem pra ele se proteger e atacar. Também é um poder secreto aí que nunca foi mostrado, mas foi dito pelos produtores que ele é capaz de disparar esses espinhos, então ele tem um potencial ofensivo bem curioso aí que a gente nunca chegou a ver sendo usado. Graças aos espinhos pelo corpo dele, isso ajuda ele a se locomover também, já que aumenta a atração dele. E não só isso, ele também pode ser resistente à radiação, visto que ele já segurou o Pandor, né, sem sofrer nenhum dano. Agora vamos para o Eco Eco Supremo, de fato um dos premos mais legais aqui, né, e assim, basicamente em relação a sua versão normal, ele fica bem mais alto e com uma armadura mais resistente, ele é capaz de multiplicar diversos discos que disparam suas ondas sônicas, que são bem poderosas, né. Ele já demonstrou diversos feitos incríveis, como destruir um tanque de guerra, ser capaz de conter uma granada de fusão nuclear, que por si só era capaz de destruir a base dos encarnadores, que o Ben estava no momento, né, ele conseguiu segurar a explosão dessa granada só usando o Eco Eco Supremo, o que já mostra que ele é bem poderoso por causa disso. Uma polêmica que tem em relação a ele, né, é algo que foi muito discutido na comunidade, né, desde o lançamento até hoje, né, e hoje a gente já tem, né, mais ou menos uma ideia melhor sobre isso, é se ele pode ou não se multiplicar, assim como a sua versão normal fazia. Bom, isso aí já mudou diversas vezes, inicialmente era dito que ele não podia se multiplicar, porém depois o Derek J. Wilde falou que isso era um bug esporometrico, então ele não podia por causa do bug, mas normalmente ele poderia, só que aí depois os bugs foram desconsiderados, já que o Matthew N. falou que não estava ciente dos bugs. Ou seja, basicamente, no final das contas, o Derek J. Wilde falou que ele pode se multiplicar a partir de seus discos, basicamente ele adicionou um poder pro Eco Eco Supremo, então atualmente é considerado que ele pode se multiplicar, até porque isso já foi mostrado em uma das comics de Ben 10, embora ela não seja canônica, né, então, assim, a gente já viu ele fazendo isso, mas num ambiente que não era canônico, então a gente não tem necessariamente como provar que ele pode fazer isso ou não, mas o que é considerado atualmente é que ele é capaz de se multiplicar. O que ele torna ele extremamente poderoso, né, ele já é muito forte, né, ele é bem resistente por causa da sua armadura, ele tem os seus discos fônicos que causam muita destruição, e não só isso se multiplicando, ele faz isso, né, várias vezes, né, a gente sabe, ele multiplica seu poder por várias vezes, então o Eco Eco, ele é sim um dos mais poderosos aqui. E agora falando de uns que é menos interessante no geral, que é o Besta Supremo, né, ele não muda muito, ele fica vermelho, ganha um rabo com um espinho na ponta, o que ele pode usar, né, ofensivamente, e ele também ganha a habilidade de falar. Essas são as principais mudanças, né, claro que ele fica mais forte fisicamente, né, suas habilidades físicas aumentam no geral, mas assim, não é muita coisa que muda, sabe, em relação aos outros Supremos, ele de fato já deixa aqui claro que o Besta Supremo é o que tem menos chances, né, é bem claro que, porque ele não tem muitas capacidades além de seu próprio físico, né, os outros tem capacidades ali muito além disso, sabe, o Fragile fica intangível e congela, o normal só dispara mísseis, sabe, o Besta realmente ele não tem como competir com os outros, ele não muda quase nada. E por último temos aqui um dos grandes candidatos a ser o mais poderoso, que é o Gigante Supremo, né, o Gigante normal já é um dos aliens mais poderosos do Omnitrix, e sua versão Suprema, ele fica ainda maior, ou seja, ele é muito grande em comparação aos outros Supremos, né, ele foi usado pra tentar derrotar o Diagon, infelizmente o Diagon basicamente quase não sentiu nada contra ele, sabe, ele conseguiu dar um ataque no Diagon, mas de resto o Diagon controlou completamente a luta ali, né, o Gigante Supremo é capaz de controlar seus raios cósmicos melhor que o Gigante normal, né, como a gente pode ver, ele é capaz de moldar os raios informados, ele dispara uma serra na direção do Diagon, né, coisa que o Gigante normal ele só basicamente disparava seus raios normais, era um laser pra frente e nada demais, né, o Gigante Supremo tem um controle mais interessante sobre isso. Assim como o Gigante normal ele tem super velocidade, o que é um poder bem interessante e pouquíssimo mostrado pelo Gigante, e é claro que ele é muito resistente, porém, a fraqueza principal, tanto do Gigante normal quanto do Gigante Supremo, é a sua crista, né, a cabeça dele ali, a sua crista em cima da cabeça, é a sua parte mais fraca do corpo, e se ele levar um ataque ali pode ser, né, essencial pra derrota dele, tanto que o Gigante normal já foi derrotado pelo Nanomech, sendo acertado ali. Então a gente vê, né, que ele tem uma fraqueza bem exposta ali, que pode ser explorada pelos seus oponentes. Mas então, qual deles é de fato o mais poderoso, né, bom, porque tudo que a gente fala a gente sabe que não é o besta, de fato não é o besta, e assim, a gente sabe que, né, que no final das contas, essa discussão aqui vai chegar em Eco Eco Supremo e Gigante Supremo, né, porque o tamanho do Gigante é, já é o necessário pra ele conseguir derrotar o Normossaro tranquilamente, ele até pode ter força, mas não for o suficiente pra peitar o Gigante sendo tão mais alto e tão mais poderoso, sabe, os lasers cósmicos são muito mais poderosos, ele vai resistir aos mísseis tranquilamente, porque ele é um alien muito resistente, então o Normossaro Supremo fora de questão, né, fora que o Eco Eco Supremo, né, usando seus discos sônicos, pode apagar o Normossaro facilmente, já que ele consegue, ele conseguiu derrotar o Kevin Supremo, que já era bem forte, né, então o Eco conseguiria lidar com os outros ali. O Friagem poderia ser um problema pela intangibilidade, mas olha o tamanho do Gigante, ele não ia conseguir congelar o Gigante inteiro, sabe, o Gigante ia conseguir sair do congelamento antes do Friagem conseguir derrotar ele completamente com isso, então, sabe, e além do controle melhor da energia cósmica, faria com que ele conseguisse, provavelmente, acertar o Friagem mais fácil. Em relação aos outros, acho que Macaco Aranha, Fogo Fato, Bala de Canhão, todos acabam caindo na mesma categoria, né, o Gigante consegue lidar com eles bem tranquilo, e o Eco Eco, né, usando os discos e a sua multiplicação, consegue acabar com eles também, né, então por isso que a luta acaba ficando entre os dois, né, o Gigante com seu poder bruto, e o Eco com seu grande poder aliado à sua multiplicação. Nesse caso, fica, é uma batalha até que tensa, né, o Gigante, ele é muito poderoso, ele poderia acabar com o Eco, ainda mais usando a sua super velocidade, ele conseguiria, né, atacar, mesmo o Eco se multiplicando, ele conseguiria atacar vários deles rapidamente, mas a capacidade de multiplicação do Eco seria extremamente poderosa, né, ele conseguiria continuar se multiplicando. E não só isso, como qualquer outro ser, o Gigante, ele tem uma fraqueza ou som nas suas orelhas, né, usar um barulho alto dentro da orelha de qualquer pessoa é algo que é totalmente destrutivo, e isso vale para o Gigante, já foi mostrado que o Gigante sim tem a fraqueza para som, os ossos na orelha, como qualquer outro ser que possui orelhas, eu acredito, então o Eco utilizando seus discos poderia levar vários discos, né, já que ele pode multiplicar os discos definitamente, ele poderia levar vários discos até a orelha do Gigante, e incapacitar ele ali, ou mandar direto na crista dele, né, se aquelas ondas sonoras, aqueles discos conseguem segurar uma granada de fusão nuclear, elas conseguem derrubar o Gigante, esse é o fato aqui, né, então sim, o Eco Eco ele tem a chance aqui de conseguir derrubar o Gigante, mas ele precisaria ser rápido o suficiente para fazer isso, com a multiplicação ele consegue, né, então o Gigante ele acaba não tendo, assim, ele tem chance se ele conseguir acabar com todos os Ecos, né, incapacitar todos antes de ele conseguir derrubar ele, porém seria muito difícil, o Gigante provavelmente não conseguiria, né, mas deixa nos comentários o que você achou, muito obrigado e tchau! E aí Tchau, tchau.